Mensagem do dia, com Juninho Bill. Oi gente, tudo bem? Aqui estou eu chegando mais uma vez para compartilhar com você a nossa mensagem do dia, agradecendo a Deus pela vida e por tudo que ele permite acontecer, é, tem mais uma linda mensagem chegando por aqui. Eu sou o Juninho Bill, muito prazer, sejam todos bem-vindos a nossa mensagem de hoje que diz assim, olha, pare e pense, pare um pouco, pense no que você está fazendo, como e porquê, você sabe o que quer? Sabe o que não quer? Vamos vivendo a vida sem pensar em nada, vamos apagando incêndios e apenas reagindo ao que nos acontece, isso está certo? Pode ser diferente? Poucas pessoas são capazes de fazer um planejamento de suas vidas de maneira mais prolongada, estabelecer uma meta e ir atrás dos seus objetivos. No meio da vida que nos atropela, vamos apenas seguindo a maré que nos leva. Mas, é possível encontrar felicidade assim? Para sentir-se seguro, o ser humano precisa ter um planejamento. É assim nas coisas mais básicas, o que vou comer amanhã, onde vou estar no próximo fim de semana, que roupa vou usar para aquela ocasião. Planejar-se significa antecipar o que vai acontecer e saber como será sua reação, seu plano para aquela situação futura. Tenha metas, faça planos, alguns você vai realizar, outros talvez não. Mas o segredo para ser feliz é ter um caminho a seguir. É preciso uma estrada para percorrer, um sonho para perseguir, uma razão para seguir em frente. Esta é a nossa reflexão para hoje. Nossa vida é assim. Não adianta sair aí, deixando a vida nos levar, sem rumo ao léu da sorte. Precisamos saber para onde e como estamos indo. Precisamos saber o que queremos e o que estamos fazendo. E o que estamos fazendo para conquistarmos aquilo que planejamos. Tense nisso. Nossa mensagem de hoje foi enviada pela Luana, minha esposa, e a autoria é de Simone Castillo. Eu gostaria de agradecer a você mais uma vez pela atenção. Se você já faz parte da nossa Corrente do Bem, ó, muito obrigado. Se você ainda não é, corre lá no canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho e, ó, fique atento às notificações. Todo dia tem uma mensagem linda para você. No Facebook também da mesma forma. Siga-nos, né? Dá um joinha lá. É, o Instagram também espera por você. Em todos os lugares você pode fazer parte. Através do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, no YouTube, em tudo quanto é lugar. Se você recebeu esta mensagem hoje é porque alguém compartilhou com você. De alguma forma você nos encontrou. Então, faça isso também. Curta, comente, compartilhe e passe adiante as nossas mensagens para que mais pessoas possam ter acesso a elas. E saber que Deus também as ama. Assim como nós amamos vocês. Beijo grande no seu coração. Um abraço apertado e carinhoso. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um excelente final de semana para você. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente se encontra novamente. Tchau, gente. Tchau, gente.